Existe mais uma vez Vamos conversar Mais que o tempo passe Só quero te conquistar E o dia não deu Mais um dia eu sei que posso ser Como você sempre quis Me abraça Me beija Me faz acreditar Que não vai me deixar Me abraça Não vai me deixar Meu coração sofrer Só vou pensar em te perder Não vai me deixar 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 Se esquecer de tudo e não resistir Mais uma vez Vamos conversar Com as que o tempo passe Só quero te conquistar Entender Mais um dia eu sei que posso ser Como você sempre quis Me abraça Me beija Me faz acreditar Que não vai me deixar Não vai me deixar Me abraça Me beija Me abraça Me beija Me faz acreditar Me faz acreditar Que não vai me deixar Não vai me deixar Me abraça Me abraça Me deixa Me abraça Me abraça E é só o que te impedem Mas vai embora